Bom, meu nome é Igor, eu sou supervisor de processos administrativos e comerciais na rede Toquimóveis. A empresa já tem hoje 28 anos de mercado, na verdade é um conjunto de 9 empresas, são 8 pontos de venda e um escritório prestador de serviços para essa nona empresa, é tipo um CSC, um centro de serviços compartilhados. Hoje a gente faz uso de algumas soluções a sênior, como por exemplo o RP, e com a integração do gestão de lojas, retaguarda, PDV, o varejo em si. Somos uma empresa varejista de móveis eletrodomésticos, eletroportáteis, celulares, itens de informática. Então, temos aí praticamente itens semelhantes a uma Magazine Luiza, Casas Bahia, Novo Mundo e diversas outras empresas locais. A nossa região era muito rica em empresas nesse segmento. Bom, nós conhecemos a Sênior, primeiro porque a gente identificou a necessidade de mudança de sistema de gestão. A nossa região é uma região um pouco aversa a esse tipo de mudança. Então, muitos foram os empecilhos para a gente fazer a alteração, por exemplo, do nosso sistema de gestão. Mas tudo começou com a identificação da necessidade de mudança e tive uma conversa com a nossa contabilidade, que hoje é terceirizada. E o nosso contador fez uma pesquisa pela internet mesmo. Identificamos algumas empresas de software que poderiam nos atender e fomos afunilando isso até a gente identificar a Sênior. E aí foram alguns meses de apresentação comercial, de ETN, que foi lá. Conhecemos o RED também, da região. Foi um período de namoro, mas que fechamos o contrato. Bom, a nossa empresa era muito cheia de processos manuais, muito papel, então tudo local, ou seja, o nosso sistema não era integrado. Você imagina só, eram nove empresas, mas tudo local, o sistema, o nosso escritório, que é o CSC, ele não tinha acesso ao que estava acontecendo em uma loja. Então hoje é tudo integrado, eu tenho aí informações que são integradas o tempo inteiro, a todo segundo, o ERP com o varejo, o meu escritório, ele tem acesso ao que uma loja está fazendo, o que outra loja está realizando. Então a tomada de decisão é melhor, os erros são menores graças a isso. Além disso, é um sistema em cloud. Então, num momento, por exemplo, de pandemia, era tudo que a gente poderia oferecer como possibilidade de trabalho, por exemplo, para os nossos colaboradores. Segundo, essa questão do sistema ser integrado e eu ter tudo centralizado no meu escritório, podendo tomar decisões melhores, mais acertadas. Temos a questão do Celerap, que ainda está sendo trabalhado dentro da Senior, mas eu acredito que a partir do momento que isso for liberado com uma versão funcional, o nosso vendedor vai poder estar andando ali com o tablet, vai poder estar fazendo a venda do lado do cliente, com acesso à internet ele pode ir até a casa do cliente também. Eu acredito que vai ser um grande diferencial na nossa região, porque até o momento eu não conheço ninguém que faz isso lá. Temos também a conciliação bancária, que o sistema faz. Temos a van bancária, a Senior tem parceria com a Nexera, que é uma empresa de van. Então, hoje a gente pode fazer agendamento dos nossos pagamentos, não preciso entrar no internet banking para poder realizar o pagamento, principalmente quando, por conta da pandemia, apareceu aquela questão que o pessoal estava indo até a Caixa para poder receber o auxílio. Entrar no internet banking da Caixa era um alvoroço, era travando, não conseguia se fazer pagamento por ela. Com a van bancária isso com certeza seria resolvido. O pessoal, hoje a gente também possui a nossa central de análise de crédito e cobrança. Então, o cliente chega na nossa loja, o vendedor faz o pedido no retaguarda, autentica, envia para a central de crédito e os nossos crediaristas realizam a aprovação da venda. Então, assim, isso tudo integrado, rápido. E também a questão de cobrança, porque a Senior me entrega milhares de relatórios, de títulos a receber, que já estão liquidados, abertos, com 30, 60 dias, relatórios de contas a pagar, relatórios de pedidos. Eu tenho o próprio gestão de lojas, o retaguarda me entrega um dashboard, que é bem interessante, venda por dia, venda por vendedor. E eu posso citar outros aqui também, com certeza. Tem muitos pontos positivos que a Senior trouxe para agregar. O CS, a Universidade Corporativa Senior, nós fazemos aquisição. Grande parte do meu conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha. Tudo foi de vivência prática e quando eu identificava que certa coisa não tinha o conhecimento suficiente, eu ia até a UCS e lá tem de tudo. Você aprende CBDS, você aprende cadastro de produto, é muito amplo. Como o nosso foco é mais o ARP, é nisso que eu me centralizo. Mas todos os módulos de controladoria, mercado, suprimentos, finanças, cadastros iniciais do ARP, tudo isso eu posso identificar lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto